Fabíola, o presidente Lula mais do que resiste, ele se opõe a distanciá-lo do povo ao aumento da segurança. Esse é um dilema que a campanha tem tido, porque veja, José e Fabíola, dois eventos que tivemos há pouco tempo, os dois eventos públicos que tivemos, um foi um comício de Lula em Uberlândia, há duas semanas, o outro, na semana passada, o lançamento das diretrizes de programa de governo. Nos dois, houveram tentativas de ataque de agressões. No de Uberlândia, já está comprovado, lançaram um drone com veneno sobre os manifestantes que lá estavam se organizando para participar do ato com o presidente Lula. E na semana passada, em São Paulo, houve a invasão do local onde estava ocorrendo o lançamento das diretrizes de programa de governo com um elemento, com um meliante, se dirigindo com um celular, podia ter sido com um celular ou com uma arma, na direção do presidente Lula. Então, nós, eu já falei isso anteriormente, José e Fabíola, são as circunstâncias e os dilemas de se confrontar contra o fascismo, de se confrontar contra o pior do pior que existe na condição humana, que é o que Jair Bolsonaro e alguns dos seus surdos buscam. Jair Bolsonaro, ele clama por um atentado contra a vida do presidente Lula e do governador Alckmin. Jair Bolsonaro, ele articula, sabota e cria as condições para isso. Também não pode se esperar diferente de alguém que só na pandemia da Covid foi responsável por mais de 600 mil brasileiros morrerem. Então, é de fato um dilema para nós, mas deverá prevalecer a vontade do presidente Lula. Nós vamos ter atos mais massivos, nós vamos ter atos com a presença do presidente, vamos ter que tomar os cuidados necessários, mas nós não vamos distanciar o presidente do povo, porque esse é um desejo e uma exigência dele próprio e do governador Alckmin. Senador, o senhor falou aí uma frase muito forte, Bolsonaro clama por um atentado a Lula e Alckmin. O senhor tem provas disso? O senhor tem indícios de que realmente o presidente Bolsonaro está por trás disso? De algumas ameaças? De alguns ataques? Basta ver em perspectiva as declarações dele. As declarações são para incentivar os seus apoiadores, os seus áulicos, os que estão no entorno dele, a agredirem a nossa campanha, para atacarem o presidente Lula e atacarem o governador Alckmin. O atual presidente da República, ele articula, ele pensa nisso todo dia, ele sonha com uma circunstância desse tipo. Basta ver, Fabiola, não precisa de um exercício muito demorado para isso. recorta as manifestações últimas dos últimos seis meses feitas pelo senhor Jair Bolsonaro. Todas elas são no sentido de ter uma tragédia nessa campanha. É nossa responsabilidade impedir que qualquer tragédia ocorra nessa campanha. Mas a gente caminha e anda contra a força poderosa do presidente da República que articula, pensa e incentiva que ato de senatorias ocorra. Eu digo mais, Fabiola e José, qualquer coisa que venha a ocorrer com qualquer militante que acompanhe a campanha do presidente Lula, com o próprio presidente Lula, com o governador Alckmin ou com qualquer outro que esteja acompanhando o deslocamento do presidente Lula, a responsabilidade é de Jair Messias Bolsonaro. Hoje a gente sepnera com qualquer outra caminheta. Eu vou voltar. Obrigada. Muito bom.